Estou a fazer este vídeo antes de um dia muito especial, talvez não sei qual é a altura que estejas a ver este vídeo Este dia vai ser no sábado, talvez estejas mesmo a ver hoje e portanto vais com certeza perguntar porque é que este dia é tão especial Deves estar a receber informações via e-mail ou já estiveste num hangout dos Lazy Manus League às segundas-feiras E portanto já deves ter ouvido algo que se chama o curso dos insónias e portanto como sabes é um curso para pessoas que querem dar o passo seguinte Que pessoas que querem se comprometer com este negócio, querem fazer este negócio a 100% e portanto vão se qualificar para este curso Se és uma pessoa que estás interessada em entrar neste curso, podes sempre entrar em contato comigo E vou-te dar toda a informação necessária para tu qualificares-te e entrares assim neste curso que é dado unicamente aqui nos Lazy Manus League Vou-te dar mais informações neste curso, portanto são dados formações online muito práticas, portanto vais receber formação online Vais pôr isso tudo em prática logo de seguida e portanto vais também ter um apoio de todo o grupo dos Lazy Manus League Nas tuas dúvidas para realmente fazeres a tua máquina de marketing porque aqui nós estamos a falar de uma nova profissão que é ser internet marketer E portanto é essa profissão que vais aprender aqui no curso dos insónias Tudo está preparado, é simplesmente, é somente precisas ser humilde para aprender Querer seguir instruções e com certeza vais ter a tua máquina elaborada, ok? E portanto vais fazer o teu negócio aqui na Empower Network e conjuntamente com os Lazy Manus League Aqui não falta apoio, o apoio vais ter todo Mais uma referência é que todas as pessoas que passam por aqui só não têm sucesso se não querem Se fazem o trabalho que é necessário, vão ter com certeza sucesso Antes de ver na Empower Network as pessoas que estão nos tops, ok? Que estão agora nos tops da Empower Network e que são o Lazy Manus League Todos passaram aqui pelo curso dos insónias Portanto este curso é muito valioso, faz-te com que atinjas os teus objetivos Mas para isso, como tudo na vida, precisas trabalhar para ter realmente sucesso e para teres realmente aquilo que tu queres Portanto este curso tem uma duração de 3 a 4 semanas Depois desse curso terminar, temos sempre um dia onde nós todos juntamos E é um dia chamado dia do escritório e que é presencial Portanto esse dia é onde tu vais esclarecer aquelas dúvidas, aquelas últimas dúvidas que tens E vais esclarecê-las presencialmente com as pessoas que podem te ajudar Que estão aqui, este grupo dos Lazy Manus League E te vão te ajudar em que afinar a tua máquina a 100% E realmente chegas a casa e tenhas realmente feito Portanto posto a tua máquina a 100% e inicias com o teu negócio Este apoio será sempre, ok? O apoio não acaba neste dia, dia do escritório Ele, portanto, é só o início do início Mas é esse dia que é também muito importante Porque é presencial e onde nós todos estamos e convivemos Hoje também é um dia muito especial Porque estes dias do escritório antigamente eram feitos num dia Portanto, num local único Que era normalmente feito no centro de Portugal, em Leiria E no início, no meu tempo, era até no dia Portanto, no dia do escritório do Silvio Portanto, numa casa Hoje, esse dia em Leiria já passou a ser um pavilhão E agora, portanto, o pavilhão já não chega E, portanto, já estamos a fazer dias de escritórios em vários sítios em Portugal Portanto, no total são em 4 sítios Estamos em Leiria Temos o dia do escritório Um em Lisboa, em Redores, que é em Cascais E, portanto, o outro é aqui no Algarve E o seguinte é nas Ilhas, é na Madeira Portanto, temos 4 sítios Isto é algo histórico Nós, Lazy Minas League, estamos a aumentar muito Há muitas pessoas que estão a entrar Que estão a ter sucesso Que querem saber mais do negócio E cada vez estamos a aumentar mais E é também um dia histórico para nós Lazy Minas League Ter em 4 sítios E que vai iniciar no mesmo tempo Às 10 da manhã Onde vamos estar todos a iniciar No dia do escritório E vai ser realmente muito bom Vou-te também deixar um vídeo Depois deste vídeo Onde o meu colega Manero Que é o meu amigo E também parceiro deste negócio Vai-te mostrar O sítio que vai ser aqui no Algarve O dia do escritório E portanto, vais ver que vai ser um dia muito bom É um dia totalmente diferente Não é nenhum dia formal Cansativo Não, é um dia muito descontraído Onde nós todos estamos Onde convivemos Onde tiramos as tuas dúvidas Ok? As dúvidas de cada pessoa Ninguém sai desse dia Sem tirar todas as tuas dúvidas E portanto, vai ser muito bom Quem já está há mais tempo Sabe que nós, Lazy Man & S League Somos como uma família E queremos realmente o sucesso de toda a gente E por isso é que nós estamos cá Para te realmente ajudar E seguires o passo seguinte Que é realmente Iniciares aqui no curso das insónias E se for o caso Iniciares realmente com a tua subscrição E entras também aqui nos Lazy Man & S League Fica bem Fica aqui agora com o vídeo do meu colega E que te vai mostrar Como é que vai ser o dia do escritório Aqui no Algarve E com certeza vais ver Fotos e vídeos Nos sítios da rede social do Facebook Ok? Fica bem E até já De uma maneira que estamos muito entusiasmados Estamos aqui dentro do carrinho Vamos agora ali ao hotel Alcazar, não é amor? A ver a disposição da sala Vamos ter amanhã O evento do dia do escritório E até a minha filha está muito entusiasmada Porque disse para eu falar aqui Que o hotel tem aqui, amor? Que é que o hotel tem? Diz lá para eles lá em casa Piscina Tem uma piscina, exatamente E ela vai nadar amanhã E ela vai nadar amanhã Então eu vou sair agora aqui dentro do carro Deixa-me lá que este vídeo está aqui Este vídeo está aqui a ser filmado em tempo real E então nós vamos ter amanhã o nosso evento de internet Marting é o dia no escritório E vai culminar o trabalho de quatro semanas E resolvemos fazer neste hotel Eu vou-te mostrar aqui Para tu teres aqui uma ideia É um de três estrelas Vai receber... Querem ver a piscina? Vai receber uma estrela Não vou-te mostrar Vou-te mostrar a piscina Sim, vamos começar a piscina Que é para a minha mãe ver E nadar comigo quando ela for Ele vai receber uma estrela Acho que é para a semana Vai receber mais uma estrela Tem três meses Umas tendas, umas tendas Vai ser a sala onde nós vamos ter a nossa formação Já tomaste um bocadinho lá dentro Claro Diz amor Quando ela colocou E vai ter que cocku E se assista a parte de televisão Tivemos Tivemos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.